É da R.K.I.N.I.P.O. No vídeo de hoje, nós vamos refazer nossos Vines antigos. Pra quem não conhece, o Vine era um aplicativo de 6 segundos. Isso mesmo, 6 segundos. Que a gente fazia muito na época e a gente tinha muitos seguidores. Então até, eu acho que muitos inscritos daqui vieram do Vine. Não. Quem deu essa ideia pra gente foi o Marcos Bueno lá no Instagram. Porque nós perguntamos pras pessoas lá no Instagram. Se você não nos segue, essa é a parte do vídeo que você pode seguir. Sim, pra interagir com a gente, né? Pra dar ideia de vídeo, falar e sempre responde todo mundo. Então segue a gente aqui nos Reddits sociais. Então aí deu a ideia da gente refazer nossos Vines. Então a gente tá aqui. A gente achou legal, a gente fez uma reação lá. Muita gente votou sim. E comenta ideias de vídeos que a gente quer fazer bastante agora pra vocês. E se você gostou desse vídeo e quer que a gente faça mais, dá um like. E deixa nos comentários. Pra ele fazer a parte 2. Que daí a gente faz, entendeu? Então, gente. Esse é o Vine. Quando você acerta uma questão impossível na prova. E agora a gente vai tentar fazer. Então já estamos aqui. Eu tô com a roupa que eu usei nesse Vine. A Luísa também. Eu tô nem colocou o lacinho lá, gente. Tá, vamos lá. Vamos tentar. O problema é que no Vine, em todas as Vines, você tá com o cabelo preto. Quando você acerta uma questão impossível na prova. Quando você acerta uma questão impossível na prova. Tá vendo? Eu fico nervosa, Luísa. Quando você... Errou! Quando você acerta uma pessoa... Errou! Quando você acerta uma questão impossível na prova. Quando você acerta uma questão impossível na prova. Então, gente. Próximo Vine. Então, gente. Próximo Vine. O que a gente vai fazer é esse aí. Sabe aquela hora que tu chega e fica... Laura, eu te vi. Oh, foda. Nós já estamos aqui caracterizados. Eu acho que isso vai ser fácil. Eu acho que isso vai ser fácil. O ruim mesmo é fazer as mesmas caras e os mesmos gestos. Oh, foda. Sabe aquela hora que tu chega e fica... Laura, eu te vi. Não, pera. Eu falei muito assim. Sabe aquela hora que tu chega e fica... Laura, eu te vi. Tu tá muito tipo... Ai, Laura, eu te vi. Sabe aquela hora que tu chega e fica... Laura, eu te vi. Tá bom. Meu bem. É horrível isso. Horrível. Horrível. Horroroso. Horrível. Um espanto. Luiz está errando toda hora. E eu estou com este cajaco. Ai, é muito difícil, gente. Parece o cheiro do bolo. Ai, finalmente conseguimos. Confere aí como é que foi. Se ficou parecido ou não. Foi bem difícil. Estou suando. Sabe aquela hora que tu chega e fica... Laura, eu te vi. Oh, pôs. Acabamos de fazer esse. Não ficou tão perfeito. Mas a gente tentou muito, entendeu? Não foi por falta de tentativa. Sim. Então agora vai para o outro. Nosso próximo que a gente vai fazer é aquele mofa na farofa. Daí temos que tirar este quadro. Porque na gravação original estava esse quadro que eu pintei na minha aula de pintura. Olha, gente. Vocês querem um vídeo de a gente mostrando nossos quadros famosos, mais famosos que os do Van Gogh? Coloquem aí nos comentários. Você quer picar a sua rouba? Toma! Eu trabalho com o Van Gogh. Vou botar. Tem que ficar bem reto, né? Porque quadro torto dá azar. Esse aqui é o próximo. Nós estamos aqui com as roupinhas que usamos. E depois vem os acessórios. Esse óculos que a Luísa quebrou, tá? Mas uma briga que tivemos. Coisa pouca. Enfim, ainda tem um óculos, hein? Uico, uico, uico. Você que tá chegando o meu Vine. Mofa, mofa. Peidando na farofa. Disse mofa. Uico, uico. Então vamos para as tentativas. Vamos lá, galera. Vai ficar muito massa. Você que tá chegando o meu Vine. Você que tá chegando o meu Vine. Já começa desde o começo. Sim. Você que tá chegando o meu Vine. Mofa, mofa. Peidando na farofa. Disse mofa. Agora tá ficando legal, hein? Tu tá ficando legal. Ficou bom. Espero que você tenha. Agora é mais pra top. Agora ninguém segura a gente. Uico, 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 uico. Valeu, demorou. A gente acabou de gravar o Vine. O rap lá do Mofa, mofa. Bota aí. E é isso aí. Olha o que deu, né? Você que tá chegando o meu Vine. Mofa, mofa. Peidando na farofa. Eu disse mofa. Uico, uico, uico. Esse foi o vídeo, gente. Então, a gente ficou igual. Tu acha que ficou igual? Coisas doidos, né? A gente tentou. A gente mudou demais, né? E a gente tentou, sério. Olha, eu suei. É muito difícil. É porque nem parece a gente mais, né? Aqueles Vines, né? Não, é. A gente mudou demais. Obrigada, tempo. Eu te amo. Sim, o tempo é algo precioso. Então é isso, galera. Se vocês gostaram, dá aquele joinha lindo e maravilhoso. Se você quiser mais vídeos como esse, a gente vai fazer nossos Vines. E se você não gostou, dá uma dica aqui de qual vídeo a gente poderia trazer para o canal. Então é basicamente isso. Se inscreve, segue a gente nas redes sociais para ficar antenado, para sempre estar participando nas nossas enquetes lá no Instagram. E o... O que nós faria sem vocês? Nada, né? Nada mesmo.